Chama-se Obnóxio, é um livro da Belo Barros Batista, Pequenas Cenas, Edições Tinta da China, Obnóxio da Ponderação. Eu digo-te as coisas como elas são e tu não escutas nem sequer ponderas. É ao contrário. Ao contrário? Sim, nem pondero nem sequer escuto. Ah, concordas então? Não, só estou a dizer que devia ser nem ponderas nem sequer escutas. A ordem, a ordem das palavras. Primeiro tem-me de escutar, depois ponderar. Se não escuto, como é que pondero? Não tem sentido, como disse. O que não tem sentido é conversar contigo. Já vi que hoje não dá. Claro que dá, diz lá o que tens a dizer. Ora, não interessa. Sabes muito bem o que quero dizer. Infelizmente. Infelizmente? Infelizmente porquê? Ora, não interessa. Sabes muito bem o que quero dizer. Ah, agora repetes o que eu digo. Não, calhou. Só quis dizer o mesmo, calhou. Calha quase sempre. Quase sempre não é sempre. Se fosses tu a falar agora, dizias que quase sempre é sempre, quase sempre.